O senhor está falando da sua disposição e paixão. Eu queria saber o papel da Janja no eventual governo do senhor. Ela vai ter um papel importante? O que ela está planejando? O que o senhor está planejando para ela? Carla, se você fosse candidato a presidente de Gaias, qual seria o papel do seu marido? Ah, não sei, presidente. A Janja é minha companheira. E eu, obviamente, acho que eu estarei muito melhor se ela me ajudar. Eu não acho que a mulher do presidente tenha que ter um ministério. A mulher do presidente tem que ser a mulher do presidente. Tem que ajudar ele, tem que discutir com ele. Tem que aconselhar ele, tem que ser contra a coisa que ele quer fazer. Brigar com ele. É mesmo o papel. Agora, eu também não perguntei para ela. E ela é uma jovem senhora, sabe? Que tem pensamento próprio, que tem cabeça boa, sabe? E, às vezes, melhor do que a minha. Então, ela terá a liberdade de pensar, sabe? O que ela quer fazer para me ajudar. Eu, sinceramente, estou tranquilo com relação a isso. A menção. Eu. 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 Eu.